O juiz da comarca de São Miguel do Tapuio solicitou o exame de sanidade mental de Cleilson Vieira Matias, conhecido como Tchê. Ainda no mês de abril de 2015, Tchê é acusado de participar da chacina que chocou a cidade de São Miguel do Tapuio, no Piauí. O exame só foi realizado no último dia 27. Agora a direção da casa de custódia aguarda o resultado do exame para encaminhar para o juiz da comarca de São Miguel do Tapuio. Tchê é acusado de cinco homicídios e de porte ilegal de armas e pode pegar até 100 anos de prisão. O diretor da casa de custódia disse que Tchê está em uma cela no pavilhão D, destinada aos presos mais perigosos. Tem um comportamento normal e já foi avaliado por psicólogos e psiquiatras do presídio. Não apresentou nenhum problema no comportamento. Agora o exame que foi feito ontem, com determinação judicial, isso vai passar por uma junta, com certeza, daquele hospital, encaminhar para cá para nós comunicarmos via ofício o juiz da comarca de São Miguel do Tapuio. Aqui na custódia nós temos vários perfis criminosos, mas esse crime em especial, ele chocou a sociedade terezinense, a sociedade piauiense e com certeza não vejo problema na decisão judicial não, vai ser muito bem balizada.